Muito boa noite, um grande gosto aqui de regressar a esta bela cidade de Évora e agradecer o convite para aqui estar de novo, cumprimentar também os colegas da mesa, o Sr. Presidente do Conselho Regional de Évora de Hora dos Advogados, Dr. Carlos Florentino, muito obrigado pelo convite, sempre um gosto revê-lo, vejo que está muito inspirado, isso é muito bom, e também gostaria de cumprimentar, não conhecia a Dra. Aurora Rodrigues e também dar os parabéns pela atividade, não conhecia da Associação Jurídica de Évora, que de facto tem um aspecto muito interessante que é a congregação das diferentes profissões jurídicas e como muito bem disse, às vezes entramos em conflitos nas várias dimensões uns com os outros e de facto estamos aqui todos arrumados para o mesmo lado, que é realmente procurar a justiça. Portanto, também muito obrigado pela sua presença, pela co-organização e pelo convite para estar nesta sessão. Também gostaria de cumprimentar o Professor Pedro Vão de Rosário, neste momento Diretor do Departamento Diretor da Universidade Autorna de Lisboa, já nos conhecemos há muitos anos, eu agora sou lá um humilde professor que lhe obedeço cegamente e portanto é um grande gosto estar sob as suas ordens, sou professor lá na Universidade Autorna de Lisboa, que não é a minha única instituição universitária, está a ser gravado e assim será. Ora bem, então, cumprindo todos os colegas da assistência, alguns já conheço, o Dr. António Espada aqui está, já nos conhecemos há uns tempos, há muito tempo talvez, e outros colegas que aqui estão. E, de facto, é sempre importante comemorar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque realmente foi um grande momento para a humanidade. E eu, sendo um pouco mais jovem, não querendo chamar velho a ninguém, e sempre tendo vivido em democracia e em Estado de Direito, como tem sido Portugal depois do 25 de Abril de 1964, de facto, às vezes não damos a devida importância aos direitos humanos que estão nesta Declaração e que estão um pouco hoje disseminados em muitos instrumentos internacionais e nacionais de proteção dos direitos. E, portanto, até achamos que isto é uma coisa relativamente óbvia, ou é uma coisa que nem se deve discutir. Sim, os direitos humanos não se discutem, os direitos humanos cumprem-se, mas na verdade eles durante muito tempo não existiram. Aliás, os direitos humanos têm uma origem nos direitos fundamentais que surgiram a partir dos movimentos constitucionais na Europa e nos Estados Unidos, ainda que o Reino Unido tivesse antecipado esses momentos de uma forma gradual, mas na verdade a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 10 dezembro de 1948 veio tornar a questão, ou veio colocar a sua proteção noutros patamares, porque, na verdade, aqui e nessa altura a humanidade olhou para trás, olhou para um passado imediato terrível que a Dra. Aurora Rodrigues lhe referiu, do Holocausto, mas também olhou para muitas outras décadas e o século XIX, em que, de facto, muitas Constituições passaram a consagrar direitos, mas em muitos países esses direitos nunca passaram do papel. Ou em muitos países as Constituições não eram democráticas, nem sequer conheciam esses direitos. E, portanto, chegou a altura do direito internacional, com as suas próprias características, elevar o nível da proteção e reforçar essa proteção de um conjunto de direitos já reconhecidos em muitas Constituições nacionais, a um outro patamar que pudesse ter vantagens acrescidas, que são essencialmente duas, e que são decisivas. Por um lado, a ideia da universalidade. Os direitos fundamentais não são uma criação do Ocidente ou uma criação de uma certa civilização, mas transportam um desejo de universalidade, de serem para todos, em quaisquer circunstâncias, em qualquer parte do mundo, independentemente dos sistemas políticos, económicos, sociais, em que as pessoas possam estar a viver. E, portanto, o facto de esta declaração ser aprovada numa instância internacional às Nações Unidas, significa que ela passa automaticamente a ser portadora desse propósito de universalidade. É verdade que durante muito tempo não foi universal, ainda não é, certamente, em todos os países. O professor Pedro Vandrosário fez aqui uma descrição muito interessante sobre os casos em que estes direitos, infelizmente, ainda são violados. Mas, o facto de ela ser declarada ao nível do direito internacional, por instâncias internacionais, veio trazer esse propósito de universalidade que nunca seria possível se continuássemos a ter a proteção dos direitos humanos apenas ao nível das Constituições, que tem uma vocação, evidentemente, apenas nacional. Mas, mais do que isso, a aprovação da declaração universal dos direitos humanos e tudo aquilo que se lhe seguiu do ponto de vista da construção dos vários sistemas ou mecanismos de proteção dos direitos humanos, também significou outra coisa muito importante, que foi, não apenas o seu reconhecimento universal, mas a sua efetividade. O facto de eles serem levados a sério e de serem mesmo cumpridos. E de haver mecanismos ou de haver sanções para quem não cumpre esses mesmos direitos. normalmente as violações vêm dos Estados ou vêm de certos grupos ou de governantes ou de outros grupos não governamentais que violam esses mesmos direitos humanos. E, portanto, o facto de esses direitos serem consagrados no plano internacional veio também trazer uma garantia acrescida de efetividade através de órgãos que são criados especificamente para a sua proteção. aqui, na verdade, os sistemas têm vindo a multiplicar-se, não há propriamente uma solução igual em todos os lugares. Tem havido vários sistemas regionais de direitos humanos, há o sistema universal das Nações Unidas que só foi criado a partir de 1966 com a aprovação de dois tratados porque a declaração em si não é um tratado, não é um texto vinculativo, pelo menos na sua letra. E depois os vários países num contexto de cooperação regional foram criando sistemas regionais de proteção de direitos humanos. E, de facto, aí, aqui estamos todos os europeus e quase todos os portugueses, acho que devemos ter o orgulho de termos sido o continente que, de facto, foi pioneiro em dois aspectos muito importantes de dar efetividade a esses mesmos direitos. Por um lado, a criação de um tribunal para proteger os direitos humanos. A Europa, através do Conselho da Europa, foi o primeiro continente a ter esse tribunal, tem sede em Estrasburgo, Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e, por outro lado, a possibilidade de os cidadãos individualmente considerados poderem queixar-se junto desse mesmo tribunal, sem que as suas queixas sejam intermediadas ou filtradas por Estados. Portanto, a possibilidade de haver aqui uma legitimidade processual individual de queixa perante esse mesmo tribunal. E, de facto, estas duas características que são europeias, em que se nota o pioneirismo da cooperação e do direito internacional dos direitos humanos europeu, acabaria por alastrar-se muitos outros continentes. Infelizmente, ele ainda não é uma característica do sistema das Nações Unidas. não obstante o facto de ter havido uma evolução através do Conselho de Direitos Humanos, como descreveu o professor Pedro de Tribunal do Rosário, na verdade, falta dar aqui um salto de gigante que os Nações Unidas ainda não conseguiram dar e devido que consigam nos próximos tempos, que é a criação de um tribunal internacional de direitos humanos. Isso foi já proposto por diversas vezes, mas algumas grandes potências não querem que isso suceda. Em um certo sentido, o TPI, o Tribunal de Plano Internacional, pode desenvolver essa função, mas também sabemos que as coisas não estão provavelmente famosas com esse mesmo tribunal, devido às dificuldades que tem enfrentado, alguns erros de percurso e, sobretudo, um problema grave de legitimização que está a suceder, sobretudo em África, em relação à aceitação da jurisdição desse mesmo tribunal, uma vez que os processos que tem tido têm sido apenas processos contra cidadãos africanos e não contra cidadãos de outros continentes, como se os crimes internacionais, sob a jurisdição desse tribunal, apenas fossem cometidos em África. Até parece que não há outros lugares do mundo em que esses crimes também são cometidos. E, portanto, isso significa que, de facto, a Declaração Universal como um ponto de partida, como um Big Bang, digamos assim, seria um ponto de partida para a criação de uma nova realidade com uma força universal que nunca tinha sido vista antes. Portanto, cimentando a ideia de que toda a pessoa tem a sua dignidade e essa dignidade deve ser igualmente cumprida em qualquer parte do mundo e também de que, afinal, as Constituições têm que respeitar um padrão superior de direitos humanos que está acima delas mesmas e, portanto, que, desse ponto de vista, acaba por provocar a subordinação do direito constitucional a valores superiores da Ordem de Justiça Internacional, como é o caso dos direitos humanos. Desde 1948 até hoje as coisas têm evoluído bastante. Tem havido uma multiplicação de tratados internacionais nesta matéria, portanto, sempre com inspiração nesta primeira declaração universal. Como vos disse, na Europa, primeiro, no âmbito americano, no âmbito africano e depois, na própria Nações Unidas, digamos, nós designamos por sistema universal. Na Ásia também está agora estabelecido um sistema de proteção dos direitos humanos e em África também há várias organizações regionais africanas que também têm competência em matéria de direitos humanos, organizações, digamos, subregionais dentro da União Africana ou dentro do continente africano. E, portanto, tem havido agora desde, nestes 70 anos, uma longa evolução e, ao contrário do que muitas pessoas pensam, uma evolução importante em que não é tudo propriamente igual. Não há aqui um fenómeno de mimetismo de um sistema regional copiar aquilo que os outros sistemas dizem antes. mas, pelo contrário, vão aparecendo algumas originalidades muitas vezes estabelecidas e inspiradas pela própria natureza cultural dos continentes em que esses direitos humanos estão a ser aplicados e estão a ser protegidos. E, portanto, aliás, na Europa nós até temos neste momento dois sistemas paralelos de proteção dos direitos humanos. Porque temos o sistema do Conselho da Europa fundado em 1950 com a Convenção Europeia dos Direitos do Homem com o tal Tribunal que tem sede em Estrasburgo que foi também criado para essa Convenção. Mas, desde o Tratado de Lisboa da União Europeia também temos um outro sistema restrito aos países que fazem parte da União Europeia em que uma Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia numa primeira fase apenas tinha um tom político proclamatório e a partir da conferência na Cimeira de início de 2000 que o Tratado de Lisboa passou a ter uma eficácia vinculativa para quase todos os países na União Europeia e portanto também podemos dizer que hoje na Europa temos dois sistemas de proteção de direitos humanos temos o sistema do Conselho do Conselho da Europa e o sistema da União Europeia o que aliás muitas algumas vezes tem provocado problemas de compatibilização porque a certa altura a pergunta é saber quem é que decide em último lugar se é o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos ou se é o Tribunal de Justiça da União Europeia até porque a Convenção Europeia que já teve vários protocolos adicionais ou que já tem 16 protocolos adicionais num deles permitiu que a própria União Europeia além dos Estados Membros também fosse parte da Convenção Europeia dos Direitos do Homem portanto a própria União Europeia também como instituição política pode violar direitos humanos e ela própria também se submete à Convenção Europeia que foi criada no âmbito de uma outra organização do Conselho de Europa e a certa altura mas a União Europeia tem um Tribunal Superior que é o Tribunal de Justiça da União Europeia e se houver uma divergência interpretativa entre aquilo que diz o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e aquilo que diz o Tribunal de Justiça da União Europeia quem é que fica acima de quem essa é a questão que tem suscitado algumas dúvidas e tem vindo discussões jurídicas com o seu lado bizantino eu diria sobre essa mesma matéria bom mas Portugal também foi altamente beneficiado desta Declaração Universal e diz agora Portugal nos tempos em que passou a viver em democracia portanto quando ser república Portugal também beneficiou da circunstância de fazer parte do Conselho de Europa porque o nosso isolamento era realmente total não era só o isolamento em relação aos direitos humanos universitais embora evidentemente que fizéssemos parte das Nações Unidas embora em circunstâncias complicadas sobretudo porque temosamente não dávamos a independência às colónias que tínhamos na altura embora portanto fazíamos parte das Nações Unidas mas com esse problema que se prolongou até algo em 5 de abril mas também o problema evidentemente dos direitos humanos e quando passámos à terceira república de facto não foi só a declaração universal que passou a ser reconhecida no direito português mas também a nossa pertença ao Conselho de Europa e à adesão à Convenção Europeia de Direção ou melhor fazemos precisamente também desse ponto de vista também fazemos um aniversário o ano passado fizemos um aniversário também dessa adesão ao Conselho da Europa a partir de 78 em que Portugal também passou a ratificar ou aderir a essa Convenção Europeia dos Direitos Humanos no âmbito restrito do continente europeu mas mais do que isso Portugal além do mais quando fez a sua Constituição que está em vigor de 66 já com 7 revisões passou a inscrever a declaração universal como um parâmetro digamos uma âncora interpretativa muito importante através do artigo 16 e portanto a declaração universal para o direito português e isso acontece raramente em outros textos constitucionais estrangeiros a declaração universal tem um valor de texto constitucional normalmente aliás nas compilações que aparecem com as Constituições hoje por acaso também trouxe aquela que eu mais recentemente organizei normalmente não falha nunca a declaração universal dos direitos humanos logo acessida à Constituição porque tem-se entendido de uma forma pacífica que a declaração universal também faz parte do direito constitucional formal tem um conjunto de artigos que também integram como se diz no artigo 16 o corpus ou o bloco da constitucionalidade claro que as questões práticas são reduzidas porque o nosso catálogo de direitos fundamentais vai muito além daquilo que está escrito desde 1948 na declaração universal mas ainda assim pode haver situações e há sobretudo com o artigo 29 pode haver a utilidade de utilizar a declaração universal para acrescentar mais alguma coisa que não esteja clara ou que não tenha sido acrescentada na própria Constituição mas já agora já que também há pouco a Sra. Doutora nos provocou com o humor mas não resta de ser curioso que a declaração universal tem uma norma que não sei se não será o humor negro mas tem uma norma que foi muito utilizada por certos movimentos radicais na altura em que em Portugal se aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo porque a declaração universal tem o famoso artigo 16 em que diz que a partir da idade núbio o homem e a mulher podem celebrar casamento e portanto para muitas pessoas isto foi entendido como uma proibição internacional da celebração do casamento entre pessoas do mesmo sexo e vi isto defendido enfim por ilustres juristas que eu respeito mas evidentemente que não é esse o significado a meu ver atualista que nós devemos atribuir a esse artigo porque esse artigo da declaração universal evidentemente que tem sobretudo e tem sobretudo em vista no que respeita à questão do casamento enfrentar outro tipo de problemas porque no artigo 16 ao dizer-se que a partir da idade núbio o homem e a mulher têm o direito de casar e de constituir família sem restrição alguma de raça nacionalidade ou religião e durante o casamento e na altura da sua dissolução ambos têm direitos iguais o casamento não pode ser celebrado sem o livre pleno consentimento dos futuros esposos a família é um elemento natural fundamental e fundamental da sociedade entendente à proteção desta e do Estado evidentemente tudo o que está aqui em causa é por um lado a proibição dos casamentos forçados e prematuros que hoje é um tema muito na moda infelizmente em África pelas piores razões e e não só e também por outro lado o reconhecimento do casamento como união civil e o reconhecimento da igualdade evidentemente dos cônjuges no âmbito do casamento que era uma coisa também que em Portugal não se reconhecia até até a terceira república porque como sabem no casamento o marido é que era o chefe da família e a mulher para ir aos transdés tinha que pedir autorização ao marido ou a mulher não podia ser nem juíza nem procuradora nem diplomata e isto não foi assim há muitos anos isto foi há 40 anos não estamos assim tão longe disso mas como realmente os tempos passaram de facto sem exatamente sem ter autorização etc portanto quer dizer portanto vejam que neste aspecto a construção portuguesa de facto foi uma boa aluna porque absorveu uma grande parte desses textos ou todos eles foi além do catálogo dos direitos que estão na declaração universal dos direitos humanos ainda que tivesse feito bem introduzir no seu texto o artigo 16 para no fundo contextualizar do ponto de vista valorativo o sentido hermenêutico que se pudesse sempre retirar do catálogo dos direitos fundamentais aliás essa expressão aliás seria até exportada eu uso a palavra aqui de uma forma simpática e não pejorativa mas seria exportada e influenciaria todos os países de língua portuguesa pelo menos em África todos eles fazem uma referência expressa à declaração portanto em alguns casos em África até fazem a referência à declaração africana dos direitos do homem e dos povos de 1981 que tem algumas novidades em relação à declaração universal dos direitos humanos bom mas perante este panorama não vou agora massacrar-vos com os pormenores desta evolução histórica que tem algumas coisas interessantes mas a questão que julgo que se pode colocar hoje sem que isso signifique evidentemente qualquer menoscabo pela declaração universal é saber quais são os direitos que ela não tem e que devia ter ou que vai tendo ou que vamos tendo por outras vias de facto a declaração universal é fruto do seu tempo histórico e no seu tempo histórico foi muito importante aliás um dos redatores da declaração universal receberia o prémio Nobel o professor René Cassan o prémio Nobel da paz uns anos depois houve vários houve nove redatores a presidente do comitê de redação era uma senhora a doutora Eleanor Roosevelt viúva do na altura recentemente falecido presidente norte-americano de Eleanor Roosevelt e de facto a declaração universal nesse contexto foi muito importante para a época mas o mundo mudou muito desde 1948 como imaginam e eu acho que aqui uma forma de combinar a declaração universal é precisamente terás contexto também do professor Pedro Rondos Rosário procurarmos estudarmos e aprofundarmos aquilo que está para além da própria declaração universal há pessoas que têm colocado a questão de saber se não seria bom fazer uma nova declaração universal dos direitos humanos e esse discurso penso que tem os seus riscos porque esse discurso pode arredondar num discurso digamos que diminua o valor dessa declaração universal não estou com isto a dizer que a declaração universal deve ser uma peça de museu não é isso é verdade que ela não tem sido um empecilho para o desenvolvimento e a multiplicação dos direitos sobretudo por vir dos tratados internacionais que se têm multiplicado em várias áreas a não ser que eles têm tido um papel muito importante mas podemos realmente ver quais são os novos direitos que estão em causa e é também o título também desta conferência já agora há várias questões vou falar em algumas dessas questões uma delas tem a ver com a globalização quando a declaração universal foi feita não havia nenhuma globalização pelo contrário estávamos a começar era um mundo bipolar aliás que se estava a radicalizar que se radicalizou ainda mais e ficou a União Soviética obtendo o domínio nos países de leste que não tinha tido antes e portanto hoje nós temos uma sociedade internacional global a globalização é uma coisa realmente inevitável mas a globalização traz também um conjunto de novas necessidades e de novos direitos que têm que ser protegidos no âmbito da mobilidade das pessoas a questão das migrações é uma questão que está na ordem do dia também a globalização no sentido de as instituições internacionais terem hoje muito mais poder e portanto isso significa também que tem que ter mais limites quando há mais poder tem que haver mais limites é esse mesmo poder e um dos problemas que se tem colocado é problemas de constitucionalização de certas instituições internacionais que muitas vezes têm poder sem que esse poder seja limitado ou seja separado de acordo com a separação dos poderes que nós conhecemos no constitucionalismo para os Estados que agora também se deve aplicar no âmbito internacional portanto esse é um problema que se tem colocado outro problema mais recente é o facto de nós vivermos numa sociedade digital informatizada em formato que hoje faz parte do nosso dia a dia não podemos ficar um segundo sem olhar para um telemóvel ou para um computador e isso também tem as suas implicações desde logo o problema do direito à privacidade que praticamente desapareceu mas a necessidade de proteger certos valores humanos em circunstâncias completamente diferentes daquelas que existiam na década de 40 e até esse propósito a nossa construção tem sido uma das primeiras constituições do mundo a consagrar direitos em relação ao uso informático direitos das pessoas através do artigo 35 e reparem que em 76 o artigo 35 foi elaborado quando não havia computadores digamos pessoais quando não havia internet quando não havia correio eletrónico e já em 76 nós tínhamos o artigo 35 precisamente defendendo as pessoas contra o tratamento de dados pessoais informatizados estabelecendo certas regras para esse tratamento o que de facto não deixa de ser espantoso ver essa essa antecipação que os constituintes puderam ter em relação à necessidade de proteger as pessoas perante o uso de informática sobretudo na lógica quer da privacidade quer da liberdade de pensamentos o que são os dois grandes valores que estão em causa quando falamos nos chamados direitos fundamentais à proteção dos dados informatizados e hoje com outros contornos hoje agora com o regulamento europeu que se aplica diretamente desde maio do ano passado que vem trazer coisas novas nessa mesma matéria mas há outras coisas também novas não tão simpáticas nós também vivemos hoje numa sociedade internacional de risco em que vivemos sob novas ameaças que não conhecíamos a partir sobretudo do 11 de setembro de 2001 em que temos um terrorismo global um terrorismo cultural que tem vindo a ameaçar sobretudo as sociedades europeias embora também africanas ao contrário do que muitas pessoas pensam e de facto isso tem provocado muitos debates e muitas mudanças de legislação reforçando a segurança dos cidadãos à custa evidentemente da liberdade dos cidadãos e portanto essa questão é uma questão que tem suscitado amplidade sobre o equilíbrio entre a liberdade e a segurança e de facto é um tema novo da maior importância e que implica a colaboração de vários ramos do direito o direito constitucional o direito penal o direito de processo ao penal o direito policial vários direitos como também e isto é mais recente e importante é a preocupação do direito internacional e das órgãos internacionais pela boa governação ou seja por os estados serem estados honestos não serem estados corruptos a boa governação a good governance ou governance ou boa governança na expressão brasileira significa que o estado direito implica não apenas aquela visão tradicional da separação dos poderes e dos tribunais independentes mas significa que os políticos não podem ser corruptos significa que os recursos de todos devem ser colocados ao serviço de todos e não ao serviço de alguns ou de algum e há um conjunto de regras muito importantes que têm sido desenvolvidas sobretudo no âmbito das Nações Unidas e no âmbito do programa das Nações Unidas para o desenvolvimento para incutir nos estados regras e métodos de boa governação de good governance e isso é fundamental muitas vezes com a ajuda de várias convenções internacionais nessa mesma matéria mas é também um debate muito importante a questão da boa governação também há outra questão que acaba por estar na ordem do dia e que está ligada ao terrorismo que é a questão da liberdade religiosa também verificamos que olhamos de uma forma especial agora para certas situações de intolerância religiosa que muitas vezes são associadas com o terrorismo mas a manifestação religiosa das pessoas é algo de importante natural em muitas pessoas e isso tem que ser protegido e portanto continua a haver uma opção de facto de a liberdade religiosa ser uma realidade que está também no coração universal muitos países em que essa intolerância religiosa existe e que deve e que merece ser combatida e portanto também é uma área importante de intervenção dos Estados e das Nações Unidas num papel educativo para se alcançar essa liberdade religiosa outra área também decisiva é a área da proteção dos grupos vulneráveis dos deficientes das crianças dos idosos e um grupo que não é vulnerável mas é o mais forte que é o grupo das mulheres em que de facto também as Nações Unidas tem tido um papel muito importante na consagração de um conjunto de convenções contra a discriminação das mulheres pela proteção das mulheres em várias circunstâncias e sobretudo mais recentemente a questão da igualdade de género embora as outras questões ligadas à condição da mulher que não é apenas a questão da igualdade de género e portanto são áreas novas e até dando-se aqui o caso curioso de muitas vezes as constituições nacionais acabarem por sofrer melhorias não por elas próprias não pelo poder dos deputados de rever a constituição mas ser o próprio direito internacional por uma forma às vezes imperceptível a adiantar-se ao pioneirismo que deveria ser protagonizado pelos Estados e que muitas vezes não é e às vezes os países não se entendem para mudar as suas constituições para acrescentar novos direitos que são necessários os tais direitos de terceira de quarta de quinta geração que realmente não estão na declaração universal mas é o direito internacional pelos seus tratados pelos seus sistemas de proteção regionais e dos direitos humanos das Nações Unidas é o próprio direito internacional que acaba por pela via dos tratados internacionais fazer chegar à ordem jurídica dos Estados novos direitos que não conseguem entrar pela porta das revisões constitucionais porque muitas vezes os parlamentos estão entretidos em questiúnculas e em clivagens político-partidárias para ver quem é que é melhor e quem é que é mais forte e esquecem-se de aprovar aquilo que é óbvio que é em muitas circunstâncias mudarem as suas constituições para que elas possam ser dotadas de um maior número de direitos e de aperfeiçoar os direitos que já existam infelizmente isso vai sendo prática corrente e portanto dá-se aqui a circunstância curiosa de ser pela porta digamos entrar pela janela aquilo que muitas vezes se recusa a entrar pela porta através da via do direito internacional para aumentar esses mesmos direitos fundamentais pela via dos direitos humanos para terminar eu ainda queria fazer aqui um breve apontamento sobre um tema que nos diz especialmente respeito como profissionais do direito embora aqui uma assembleia esmagadoramente constitui por advogados mas em que há outros profissionais que não são advogados ou então há advogados que têm outras profissões que não sejam apenas a advocacia que é o meu caso que é a questão do acesso à justiça de facto ou o direito à justiça é um tema importante é um tema importante é um tema que vai vai mostrando áreas novas dir-se-ia que o acesso à justiça era uma coisa óbvia porque em estado de direito há separação dos poderes portanto há um poder que é um poder independente que é o poder judicial e portanto quando há um litígio o que é normal é que esse poder judicial resolve esse litígio e que as pessoas se dirigem no tribunal para resolver o litígio isto é uma ideia óbvia mas às vezes ingênua porque as coisas não funcionam assim mas aqui os direitos humanos impõem que as coisas funcionem assim e aqui neste aspecto até a nossa construção a verdade seja dita é até bastante generosa na construção e na densificação de um direito de acesso à justiça no seu artigo 20 e em que aspectos é que este direito à justiça pode ser visto desde logo um direito de acesso à justiça em que não há imunidades do poder ou seja não há espaços do poder que sejam imprescrutáveis à justiça a justiça tem sempre a porta aberta para que se possa apresentar um caso e que ela possa julgar essa situação se houver dúvidas sobre a legalidade daquilo que se praticou e portanto não há atos do poder que sejam insubjetíveis de controlo judicial se isso acontecer não há estado direito há zonas do poder administrativo ou legislativo que não são insubjetíveis de sindicabilidade ou de controle por parte dos tribunais esse é um primeiro aspecto mas não é só isso porque o acesso à justiça não pode ser apenas um acesso teórico tem que ser um acesso prático em que desde logo não haja uma limitação económica de acesso à justiça em que as pessoas que tenham menos recursos possam ter acesso à justiça através da contratação de profissionais que possam representá-las em tribunal neste caso os advogados evidentemente ou noutros países há até profissões públicas nesse sentido no caso dos defensores públicos existe no Brasil portanto advogados públicos que fazem digamos advogados públicos podem ser advogados das idades públicas ou os advogados digamos como funcionários que representam as pessoas que não têm a possibilidade de contratar um advogado privado nós não temos essa figura em Portugal tem sido discutida é verdade mas enfim temos mantido um modelo em que os advogados são profissionais liberais embora possa haver um sistema de apoio portanto que se indica um advogado para as pessoas que não têm a possibilidade de pagar esse mesmo advogado e penso que temos vivido bem com esse sistema mas é um problema realmente do acesso à justiça do ponto de vista económico de poder ser acessível do ponto de vista económico não só na contratação dos serviços jurídicos a prestar mas depois também nas custas dos processos que depois é necessário pagar esse é outro aspecto também muito importante do problema de justiça ser barata ou ser gratuita como também o problema que se tem colocado recentemente infelizmente mal cada vez pior que é o problema da celeridade da justiça é um problema enfim crónico como se sabe em que tem havido aqui coisas que vão mudando de perspetiva eu ainda me lembro quando tirei a minha licenciatura também não foi assim também não sou assim tão velho em que havia coisas que funcionavam muito mal e que depois passaram a funcionar bem era o caso da justiça administrativa de primeira instância que foi efetivamente importante a reforma em 2002 porque a pirâmide estava invertida ou seja o supertornal administrativo estava entupido com um número gigantesco de processos e a primeira instância os tribunais administrativos de círculo não tinham quase processos fez-se uma reforma importante e bem enfim simplificando as ações administrativas aproximando o processo administrativo do processo comum não é meu ver bem para aquilo não ser uma coisa para os iniciados mas para ser digamos de acesso fácil a todos os operadores judiciários mas agora vivemos a decisão oposta porque agora um processo administrativo na primeira instância demora 10 anos bem no terminal tributário deve demorar para aí 20 mas o administrativo demora 10 só demora 7 conheço casos que há pessoas que têm lá processos já há 7 anos por exemplo um processo que eu conheço de um colega universitário concluiu um concurso impugnou o concurso há 6 anos está à espera de uma decisão de primeira instância de Lisboa não sei como é que é aqui mas julgo que seja é portanto estamos mais ou menos estamos em linha estamos em média portanto isto é uma coisa absolutamente inadmissível e nos tribunais tributários ainda é pior e ainda por cima nos tribunais tributários durante a troika enfim a mal fadada troika houve uma coisa extraordinária que eu achava que não era possível mas aqui já percebi que em Portugal tudo é possível que foi a certa altura a troika ter imposto aos tribunais administrativos portugueses que tinham que dar prioridade aos processos tributários com mais de 1 milhão de euros que tivessem um valor super a 1 milhão de euros portanto a justiça daqueles que têm um litígio de 1 milhão de euros é mais justa portanto tem que ser mais rápida do que aqueles desgraçados a quem vão punhar a casa erroneamente porque não pagaram o imposto que não deviam ter pago mas pelos vistos não se podem defender e têm que ficar à espera enquanto que uma empresa enfim com o vídeo de respeito pelas empresas pode não ter essa necessidade mas só porque o processo vale mais do que 1 milhão de euros o conceito superior dos tribunais administrativos e fiscais deu ordens aos juízes para darem celeridade a estes processos e pior ainda os juízes cumpriram estas ordens o que é uma coisa ainda mais extraordinária portanto os juízes que são independentes cumprem ordens de um conceito superior era coisa que eu achava que era impossível mas tudo é possível já percebi que tudo é possível portanto e não houve qualquer indignação de parte de ninguém de facto isto é lamentável como é que é possível que se faça uma uma que se tenha introduzido uma justiça de primeira e de segunda com base na ideia de que os processos com mais de um milhão de euros são mais importantes para que a pré-economia funcionar melhor acho que isto realmente é verdadeiramente inadmissível mas aqui fica o meu lamento também que não passa disso mesmo mas isto é bem um exemplo de como as coisas realmente o que é que nós achámos que as coisas eram óbvias mas pelo visto de repente deixaram de ser óbvias porque elas aconteceram e os juízes deixaram de ser independentes porque aceitaram uma orientação enfim deste geado embora eu conheço muitos juízes administrativos que não gostaram nada disto mas a verdade é que eles cumpriram e pôdeu um rarinho entre as pernas e cumpriram as ordens que lhes foram dadas a verdade é essa esse é que é o resultado depois isto em matéria de celeridade há coisas que têm de melhorar a celeridade do processo alto penal julgo que melhorou bastante e até os termos civis também agora realmente a parte da administrativa e fiscal que teve uma reforma importante realmente revelou-se desastrosa porque claro que se multiplicaram os processos isso é positivo talvez de uma forma excessiva por exemplo as cautelares talvez excessivas mas é uma reforma que tem começado bem foi abandonada porque é necessário mais juízes e os processos realmente começam a ficar enfim num pântano de onde nunca mais saem e realmente isso é lamentável o que está a acontecer depois outra questão que se situou há cerca de 2-3 anos foi a questão do mapa judiciário em que tornou a justiça muito mais distante do ponto de vista físico é verdade que a justiça hoje em grande medida se faz de uma forma eletrónica pelas plataformas isso é positivo mas como eu estou a falar no Conselho Regional de Horaes de Advogados de Portugal que tem a maior extensão territorial do país não é verdade que vai desde tem 3 distritos tem Porto Alegre 5 Porto Alegre Santarém Ebra Beja e Setúbal uma parte de Setúbal pronto portanto imagino que aqui os colegas tenham sofrido amargamente o que é que foi essa questão da revisão do mapa judiciário e que curiosamente vai o mostrar de novo a atualidade do direito a acesso à justiça mas numa outra perspectiva que para mim era uma coisa absolutamente inesperada mas estamos sempre a aprender e vejam como de coisas velhas temos que ter coisas novas que é de facto o direito de acesso à justiça tem que ter dentro de si um direito de proximidade da justiça coisa que nós nunca tínhamos pensado de facto mas tem que ter o direito de acesso à justiça não é só o direito de eu poder ir a tribunal ou o direito de eu não ser impedido de chegar ao tribunal o direito o poder do tribunal poder julgar o meu caso de não me bloquear nesse acesso mas é também o direito que eu tenho que ter do tribunal estar ao pé de mim ao pé da minha casa ao pé da minha residência não é que o tribunal esteja a 300 km de distância porque isso não é verdade na justiça e portanto essa é uma dimensão uma dimensão digamos geográfica ou espacial do direito à justiça que de facto se tornou relevante e que não tinha sido de facto relevante e quem lê a constituição não diz lá que a justiça tem que ser próxima neste sentido embora se fala muito na proximidade fala-se muito na proximidade por exemplo em termos policiais o chamado policial de proximidade quer dizer há policial de proximidade mas há digamos tribunais de longa distância que se afastam dos cidadãos infelizmente no sentido contrário mas portanto essa é outra dimensão que eu julgo que é muito importante do ponto de vista do direito de acesso à justiça que acabou por se revelar importante de uma forma inesperada e que teve o seu queda inevitável infelizmente pela desertificação do país a verdade é essa numa boa parte do país tem a vida desertificada porque se tem concentrado nas regiões urbanas e em grande parte no litoral mas isto é mais uma machadada nos nefastos efeitos que essa desertificação tem provocado e portanto tem desaparecido as maternidades as sucursais dos bancos até as paróquias as finanças e agora também os tribunais portanto a única coisa que nos vai salvar são os bombeiros deve ser a única coisa que vai ficar sim as igrejas ficam os padres é mais difícil realmente é verdade portanto são questões novas que se têm colocado infelizmente o mapa judiciário foi mantido houve umas retificações a meu ver cosméticas meramente cosméticas porque manter-se o paradigma do tribunal em vez de ser de comarca passar a ser distrital e pronto e depois com umas extensões aqui e acolá assim um negócio de retalho dos partidos políticos com a rapaziada local mais ou menos assim uns negócios de retalho mas enfim admito que isso seja controverso não vou entrar em promenores mas pelo menos isso teve a virtualidade mais teórica de mostrar claramente que a justiça também tem que ser próxima e que nós não somos nós não estamos todos no mundo virtual nós estamos no mundo real o mundo real é um mundo espacial nós temos que nos deslocar temos que ter contato com as pessoas temos que falar com as pessoas podemos ser ouvidos por telaconferência pode haver testemunhas são certeza os processos são todos eleitorais com certeza mas há uma dimensão física que ainda não foi eliminada da presença humana das relações humanas e portanto isso é hoje algo que a meu ver está posto em causa com um conjunto de reformas que têm sido feitas algumas têm sido revertidas a meu ver mais de uma forma cosmética do que outra coisa embora melhor do que nada evidentemente mas portanto a questão do direito de acesso à justiça a questão da celeridade é uma questão importante há outras questões mais de fundo que têm vindo a ser colocadas que me parece mais são mais controversas mas falo delas cada um tem a sua opinião sabem que há pessoas que defendem a extinção do Tribunal Constitucional há pessoas que defendem a extinção dos tribunais administrativos e fiscais eu nunca fui favorável a nenhuma coisa nem a outra porque o problema que se quer resolver com essa extinção que é a ideia de que esses tribunais no caso do Tribunal Constitucional é um tribunal político não se resolve com a sua extinção porque é da natureza da coisa e portanto se esse tribunal se essa competência passar para o Supremo Tribunal Administrativo as dúvidas sobre o caráter político das pessoas vão permanecer e como agravante é que nós não sabemos de onde é que vêm as pessoas enquanto Tribunal Constitucional nós sabemos porque há um escrutínio mal ou bem público há uma eleição e sabemos o seu alinhamento político-ideológico embora não necessariamente assim mas sabemos mais ou menos o que é que eles pensam e há uma preocupação de um certo equilíbrio entre as várias ideologias se isso for feito a partir do Supremo Tribunal Administrativo nós não sabemos coisa nenhuma e nem temos que saber porque o juiz tem uma carreira própria entram na magistratura não entram por eleição nenhuma entram por mérito mas não sabemos se de repente a mesma maioria dos juízes não está de um lado e uma minoria do outro e portanto temos no fundo um país dominado por um conjunto de juízes que sejam por exemplo demasiado conservadores ou demasiado progressistas não sabemos não é que eles não possam ser o que quiserem podem mas nós é que temos que saber de onde é que eles vêm e o que é que eles pensam sobre um conjunto de questões que não são só questões jurídicas como são as questões constitucionais mas também são questões que têm a ver com a mundo de evidência sobre a organização da sociedade portanto eu penso que esse problema do caráter político das decisões aliás que é um problema não tão grave como se pensa porque coloca-se duas, três vezes por ano e o Tribunal Constitucional por ano decide mil processos ou mil e tal processos às vezes é 600 às vezes é mil conforme mas digamos há duas ou três questões polémicas mas o Tribunal decide mil processos por ano os outros não têm problema nenhum não têm qualquer dificuldade isso por um lado é a questão da justiça da administração fiscal também não me parece que ela deva ser extinta só porque está com estes problemas que são realmente problemas que tendem a ficar estruturais mas reconheço isso mas apesar de tudo vamos lá ver o direito administrativo o direito tributário ou direito fiscal tem as suas particularidades não é um direito qualquer são ramos do direito público que são muito diferentes a lógica de litigar no direito fiscal inclusive é muito diferente da lógica do direito penal ou do direito civil ou do direito comercial são completamente diferentes e a tendência é uma tendência de especialização não é uma tendência para a generalização foi criado os tribunais do direito de autor da propriedade intelectual ou os tribunais os tribunais marítimos da tendência é uma tendência para a especialização porque é a tendência do direito de haver cada vez novos ramos do direito com maiores dificuldades com conhecimentos que são muitas vezes extrajurídicos que um juiz tem que dominar um juiz já não consegue ser e o advogado também não um advogado generalista é quase impossível há uma multiplicação de leis e de conceitos novos que aparecem numa sociedade tecnológica que nos rodeia e portanto a tendência tem que ser uma tendência de especialização não parece uma boa ideia essa ideia da extinção dos tribunais administrativos e fiscais como também no campo pareceria boa ideia a extinção dos tribunais do trabalho veja o que está acontecendo no Brasil o novo presidente de uma forma brilhante vai extinguir os tribunais do trabalho portanto eu acho isto uma coisa ou seja qual é a lógica dos tribunais do trabalho é uma lógica muito importante de dar uma tutela prioritária a uma coisa que não é propriamente sem menos importância que é a proteção do trabalho humano que não é uma mercadoria que é uma dignidade própria e os tribunais do trabalho visam de uma forma especial proteger esse valor que são os direitos do trabalho enfim havendo um conflito entre a empresa e o trabalhador com certeza faz justiça mas essa é a lógica do processo laboral não é uma lógica própria e justifica-se essa autonomia portanto a extinção dos tribunais do trabalho significa mais uma machadada na autonomia do direito do trabalho sabemos bem quais são as ideologias que querem acabar com o direito do trabalho que querem transformar o trabalho humano numa mercadoria qualquer como quem compra um saco de batatas compra o trabalho de uma pessoa é a mesma coisa e despede livremente e não lhe reconhece direitos nenhums nós já sabemos o que é que isso deu no século XIX mas eu acho que as pessoas não aprenderam ou não sabem de história ou esqueceram-se daquilo que aprenderam na história infelizmente é isso que está a acontecer e isso talvez não tanto em Portugal porque não estamos nessa onda ainda espero eu mas são aspectos que são importantes e sobre os quais nós podemos discutir em relação à justiça administrativa e tributária eu admito que há uma margem de discussão porque realmente o problema da acumulação dos processos é um problema realmente complicado de facto é na verdade é um problema complicado e por isso há ali ilustres administrativistas e fiscalistas que defendem a extinção dos treinadores de serviços e fiscais mas isso não sei se resolveria o problema tenho as minhas dúvidas que isso pudesse resolver o problema mas a tendência será uma tendência de uma maior especialização e de gestão do processo de volta portanto estas minhas reflexões aqui numa perspectiva agora mais recente em relação aos vários desafios dos direitos humanos e em particular aquilo que nos interessa aqui o direito à justiça porque nós somos parte desse mundo da justiça e todos nós queremos mais justiça muito obrigado Sr. Presidente a justiça Obrigada.